as duas informações muito importantes sobre a One RPM tenho certeza que você que é agregado a One RPM vai gostar bastante bora oi pessoal espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha sem firula direto no foco hoje nós vamos falar sobre duas notícias muito importantes sobre a One RPM a primeira delas é tem um contrato da própria One RPM tá pessoal você que é agregado que lá ela fala que ela paga 70% para streaming e 70% para videoclipes tá a resposta oficial da própria One RPM antes eu quero agradecer dois seguidores meus que é o Yang Leaf e o Jairo tá muito obrigado a vocês dois aí por fornecer a resposta oficial da própria One RPM primeira a dúvida tá do Yang Leaf ele perguntou Olá muito boa noite eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a a receita pagamento vocês ainda pagam 85% para streaming e 70% para vídeos no YouTube ou isso mudou pois no contrato eu vi apenas 70% mas no fac está 85% para streaming então eu fiquei meio em dúvida resposta da Juliana que é funcionária da própria One RPM Olá bom dia agradeço pelo contato do valor pago a uma coisa para mim são repassados ao artista 85% no caso das vendas e streaming que é o áudio da música e 70% para YouTube e lojas móvel essa outra porcentagem de 50% aqui é para quando você vai subir um vídeo teu tá um vídeo clipe direto com a própria One RPM que eu já até passei vídeo aqui mostrando como que você faz isso porém só entrega para três lojas e aí você vai ganhar 50% só no caso para quais lojas são vivo iTunes e Tidal Espero ter esclarecido Atenciosamente Juliana da própria One PM a oito horas atrás tá agora vamos ver como que fica a parte de moedas internacionais dentre elas a moeda da rublo que é da própria Rússia tá o Jairo mandou lá para a One PM a seguinte pergunta obrigado One PM por ter me respondido sobre os valores do rubro que recebi agora como faço a transferência da moeda russa em dólar para poder receber obrigado pelo atendimento resposta do João funcionário da da própria One PM Olá agradeço por seu contato até o momento só as contas de nossos usuários russos poderão realizar saques em rublos russos futuramente esse valor será convertido em dólares em sua conta possibilitando assim que consiga sacá-lo contamos com a sua compreensão em caso de dúvidas consulte o nosso fac abraço isso significa o que a resposta da One PM que eu achei muito legal que futuramente tá pessoal toda moeda internacional ela vai ser convertida automaticamente para dólares tá E aí vai cair no teu painel geral lá que é onde você recebe sempre os dólares tá então tá aí também a resposta relacionada à moeda internacional da One PM para você que não me conhece meu nome é Alexandre Ricardo eu sou autor compositor intérprete produtor musical produtor fonográfico tem o selo de gravador independente onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também e se você quer entender mais sobre mixagem masterização criar a sua própria música no conforto da sua casa ganhar dinheiro com música lançar as suas músicas nas plataformas digitais da forma correta além de outros ensinamentos muito importantes eu te convido a você clicar aqui abaixo para maiores detalhes a respeito do meu curso e método para você aprender muitas informações para poder viver da sua arte aí da forma mais digna possível já vou me despedindo de todos com muito carinho desejando a vocês uma terça-feira abençoada fiquem com Deus e a gente se vê até o próximo vídeo da semana que vem sempre com um assunto muito importante e relevante para você que é meu seguidor aqui desse canal grande abraço pessoal tchau e aí e aí e aí e aí e aí